Agora eu queria lhe avisar uma coisa, esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais fortes do que ele sabe, até milita, suprema, corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira. Ela olhe a sua trepa, more a sua trepa e os delegados que fizeram inquérito comigo e que me tiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio taja preta para dormir. Eles vão tomar. Ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduza ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A missão está aqui soltando. A missão está aqui soltando. A missão está aqui soltando. Antes, hoje, dou o movimento aos recursos ordinários para referir o registro de candidatura de Deltão Martinário Dallagnol ao cargo deputado federal. O comentarista Merval Pereira, da rádio CBN e da Globo News, fez um grave alerta sobre a cassação do deputado Deltão Dallagnol do Podemos do Paraná, que foi o deputado mais bem votado no Paraná e eleito com 344 mil votos. Merval Pereira, participando do programa CBN Brasil, apresentado por Carlos Alberto Sardenberg, afirmou que a cassação do mandato de Deltão Dallagnol não passa de uma perseguição e vingança por parte do sistema corrupto que agora se encontra no poder. Deltão Dallagnol, por ter sido um dos procuradores mais destacados na Lava Jato e por ter participado da condenação de Lula e apresentado o PowerPoint que comprovava o envolvimento de Lula em toda a corrupção que havia acontecido em seu governo, agora estaria sendo alvo da perseguição por parte da justiça, que estaria mancomunada com o presidente Lula. Segundo Merval Pereira, o agora senador e ex-ministro da justiça e juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, também corre sérios riscos de ser cassado, pois também é um alvo da vingança do sistema corrupto comandado por Lula e seus asseclas. Veja a seguir o comentário de Merval Pereira no CBN Brasil fazendo esse grave alerta sobre o sistema político brasileiro que está voltando aos tempos de antes onde a corrupção imperava no Brasil. E aí, Merval? Tudo bom, Sandemar. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. Merval, é sobre um comentário seu sobre a cassação do deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato. Te surpreendeu? Não, 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 porque está na cara que o Moro e ele são os alvos preferenciais do esquema político que venceu. Depois do combate à corrupção, o que a gente está vendo é todo mundo sendo absolvido, tendo seus processos anulados, arquivados, por prescrição. Ninguém foi julgado e quem foi julgado teve sua pena anulada e há uma clara perseguição ao Moro, ao Deltan Dallagnol, que representam a Operação Lava Jato, que está sendo desmontada, já foi desmontada há muito tempo. Acho que não é surpreendente, inclusive porque, se você ler a sentença do ministro Gonçalves, você vai ver, é uma coisa inacreditável. Diz que ele foi cassado, deveria ser cassado, porque ele pediu para sair do Ministério Público para evitar uma punição. Aí o advogado disse assim, mas ele não tinha nenhuma condenação no Conselho Nacional do Ministério Público. Não havia nada nessa ocasião, quando ele pediu demissão, que o condenasse. Aí disse, ah, mas tinha 15 processos na fase preliminar, que certamente se tornariam processos no CNMP e certamente condenariam ele. Então ele pediu demissão antes que isso acontecesse. Ora, se você ficar imaginando que você pode condenar uma pessoa pelo que puder acontecer, é uma coisa absurda, completamente absurda. O fato concreto é que ele não tinha nenhuma punição na época e pediu demissão. Ah, ele podia ter ficado até seis meses antes e saiu antes. Mas aí é de segundo ele. Claro, engraçado. É uma coisa completamente doida. Você ficar imaginando o que o condenado, o réu fez, o porquê fez, o que fez. É uma loucura, é um absurdo o que aconteceu. Realmente é um absurdo, total. Não tem como você imaginar outra coisa. Agora, 7 a 0, meu irmão, nenhuma discussão, não houve debate em plenário. Não, um minuto. Um minuto, né? Olha, fica muito claro, né? Que a intenção já estava tomada, a decisão já estava tomada antes do julgamento. É evidente que isso faz parte de um processo. O Ministério Público do Paraná, a pessoa do Doutor Dallagnol e o Juiz Moro, eles são símbolos de um período em que a corrupção foi combatida. Você pode dizer que houve excessos, tudo bem, mas os fatos não foram alterados. Os fatos existiram, o dinheiro foi roubado, muito dinheiro foi devolvido. Agora, hoje todo mundo diz que foi obrigado a delatar. O Emílio Odebrecht escreveu um livro, dizendo que foi obrigado a delatar, que não houve roubo nenhum na Odebrecht, que era tudo dinheiro de campanha, Caixa 2. Quer dizer, o Palocci agora vai ser ouvido por possíveis pressões para que delatasse. Vai dizer que foi obrigado, que mentiu, que não sei o que e tal. E todo mundo vai para a cadeia. Você vê, hoje estão comemorando nos meios sociais, nas redes, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, comemorando a condenação do Dallagnol. Isso é exemplar, dá para entender por que eles estão comemorando e por que houve essa condenação. Exatamente. Eduardo Cunha, Renan e toda a gente aí. O negócio do Romero Juca, aquela frase famosa, tem que fazer, resolver isso aí, fazer um grande acordo com o STF e tudo. E aí aconteceu. O pior é que isso aconteceu na Itália também. Exatamente. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, o sistema se reorganiza e consegue dar volta. É realmente esse esquema da... Você vê, agora estão anistiando todos os partidos, todos os políticos. Não é à toa, essa sequência de fatos não é à toa, não é coincidência. É o resultado de uma reviravolta na política brasileira. Uma volta aos seus primórdios, onde vale tudo. Vale tudo. É. Merval Pereira. Obrigado, Merval. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí